O Fala Carlão aqui na Fiesp, na última reunião do COSAG do ano Paulo Skaff aqui do meu lado, nosso presidente da Fiesp 17 anos e 4 meses de dedicação, hein Paulo? Que maravilha! Parabéns por essa homenagem justíssima Muito obrigado, fico muito feliz E só tenho que agradecer a Deus, a indústria de São Paulo A todos os colegas do agronegócio A todos os colegas de todos os setores industriais Que me permitiram, me deram esse privilégio Deu presidir a Fiesp, o SESI, o SENAI de São Paulo O Instituto Roberto Simons Nos últimos 17 anos, como você falou E mais uns meses, até o final do ano vão ser 4 meses 17 anos e 4 meses E poder fazer muita coisa boa, graças a Deus Pois é, tanta gente aqui que falou e que te homenageou O Dr. João Guilherme, Roberto Rodrigues Você fez realmente, eu acho assim O Roberto, ele trouxe uma coisa que é fundamental Ele trouxe essa história de que você juntou realmente aquilo Juntou a cidade com o campo Eu acho que isso foi uma coisa, foi um feito para a eternidade É lógico, nós temos que estar todos unidos Cidade, campo, unidos como brasileiros, como setores produtivos Nós temos muitos problemas já, para resolver As classes produtores nunca podem estar divididas Então, para a Fiesp, é um grande prazer e tem sido ao longo desses anos todos Ter um fórum como o COSAG, o DEAGRO, altamente representativo Desse entrelaçando o produtor rural, a agricultura com a indústria E no fundo, resume no agronegócio Que dá um resultado tão bom para o país Então, eu só tenho que agradecer a esses todos que você citou E a muitos outros que aqui voluntariamente, assim como eu Trabalharam ao longo desses anos todos Em busca de resultados bons para o agronegócio e para o país Uma vez você falou comigo que era uma coisa, assim, muito óbvia, né? Porque a gente do agronegócio, geralmente exporta o produto do agronegócio A gente não exporta a cana, mas a gente exporta o etanol A gente, o açúcar A carne, enfim Então, por isso que nós temos que estar todos juntos, né? E isso nós conseguimos e eu só tenho que agradecer a todo mundo aí Alô, eu não podia deixar de te perguntar Porque eu acho que, assim, 17 anos você fez muita coisa Você deu uma palhinha aqui de coisas que foram feitas, realizadas pela Fiesp Que são palpáveis Lá no interior tem um prefeito que gostava de falar Se a oposição não quiser ver, eles vão ter que palpar, porque está lá, né? É, vai ter que palpar Mas graças a Deus, eu só agradeço a Deus Poder nesses anos todos ter tido a oportunidade De nós construirmos um milhão de metros quadrados de escolas de primeiro mundo Um milhão de metros quadrados Tem um papel político institucional Sempre estando ao lado dos interesses maiores do Brasil Então, tudo foi uma maravilha E como tudo na vida, toda missão tem começo, meio e fim A minha demorou demais Mas agora vai terminar e a partir de janeiro Vou estar aí em outros voos Se os meus telespectadores, se eu não fizer a pergunta Os meus telespectadores não vão me perdoar E você já deu uma pista, novos voos Eu quero saber quais são esses novos voos Para onde vai o Paulo Skaff a partir do dia 1º de janeiro de 2022 Em janeiro eu te conto Valeu, esse foi mais um Fala Carlão Sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Aqui com o querido Paulo Skaff Valeu, obrigado É isso aí, um abraço